O médico estava no apartamento onde mora em Anápolis quando foi preso. Pego de surpresa, o advogado de Nicodemus Júnior, de 41 anos, foi até o prédio para acompanhar o cliente. Vamos pego de surpresa aí. A nova prisão é em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em Abadiânia, onde três vítimas dizem ter sido abusadas pelo ginecologista. Nós começamos a investigação aqui, apareceram vítimas de Abadiânia, né, aqui na DEAN. Só que como o crime ocorreu em Abadiânia, nós passamos para a equipe de lá, que representou pela prisão preventiva dele lá. Esta é a segunda prisão em nove dias. A primeira foi em 29 de setembro, quando ele foi abordado pela polícia na clínica onde trabalhava em Anápolis. 53 vítimas chegaram a procurar a delegacia da mulher da cidade para formalizar as denúncias. Os depoimentos eram sempre muito parecidos, que o médico abusava das pacientes durante as consultas. Frases, perguntas que não tinham relação nenhuma com o procedimento e até toques nas partes íntimas do médico, as pacientes eram induzidas a fazer. Uma das vítimas tinha apenas 12 anos quando teve uma consulta com o ginecologista. Hoje, aos 20, ela diz ter certeza de que o que aconteceu no consultório foi abuso. Ele veio me mostrar ponto G, falar, me ensinar o que era ponto G, me tocando. E ele veio me falar que era para me ver história em quadrinho pornô, começou a me mostrar link, foto, onde eu podia pesquisar, que era para eu começar a ver. E aí levantou e colocou minha mão na parte íntima dele. Com a repercussão do caso, vítimas de várias cidades goianas do Distrito Federal, Pará e Paraná, começaram a aparecer. Em Brasília, há um processo tramitando pelos mesmos crimes. Nicodemos nega todas as acusações. Cinco dias depois da prisão em Anápolis, a justiça acatou o pedido da defesa e soltou o suspeito. Em liberdade provisória, ele concedeu com exclusividade uma entrevista à Record TV Goiás e falou sobre as denúncias. Durante o exame físico, às vezes você percebe que a paciente ficou excitada, né? E às vezes ela não fica excitada com o parceiro dela. E aí, muitas vezes, ela comenta isso com o parceiro. Olha, eu fiquei assim, diferente, eu acho que ele me tocou de uma forma diferente. Então, eu acho que ele estava fazendo alguma coisa errada, né? Porque quase nenhum médico trabalha com a sexualidade. Porque é muito difícil, você pode ser mal interpretado. O Conselho Regional de Medicina, o Cremégua, em Goiás, abriu um processo ético-profissional para apurar a conduta do médico. No início da semana, o órgão comunicou a interdição cautelar de Nicodemos por seis meses, até a conclusão do processo que corre em sigilo. Durante esse tempo, ele fica impedido de exercer a medicina em todo o país. Com a nova prisão, a polícia espera que novas vítimas, que chegaram a desmarcar os depoimentos com medo da soltura do suspeito, possam novamente procurar a delegacia. Nós esperamos que agora, com essa prisão, apareçam novas vítimas, né? E a gente consiga concluir esse inquérito.